Continuando aqui a moto, como podem ver neste momentinho está assim, vou então criar aqui a cramalheira para poder ligar ao pinhal de ataque. O que eu vou fazer é, eu tenho aqui uma cramalheira que já tinha comprado há uns bons anos atrás que era para uma RZ, e eu vou fazer é cortar esta cramalheira por dentro para poder soldar aqui dentro e ficar com os dentes iguais ao do pinhal de ataque da casal. O que eu estou a fazer é, cortei esta parte dentro, tirei fora, isto não me interessa, mas como podem ver na alteração que eu estou fazendo nesta moto, vou guardar para futuramente utilizar noutra coisa. E o que eu agora vou fazer é, pôr esta cá dentro, dar um pinto de solda para ver como é que ela fica, e depois reforçar e já tenho os dentes iguais ao da casal. Depois vou pôr a corrente e já vos vou mostrar então como é que vai ficar. Pronto, como podem ver, já soldei aqui a cramalheira, já tenho então os dentes certos para o pinhal de ataque, vou agora pôr a roda na moto e montar a corrente para ver como é que vai ficar. Pronto, está a corrente posta, está no sítio. Tive aqui um bocadinho de sorte, mas não sei se ainda vou alterar, porque aqui neste apoio que eu fiz está praticamente a raspar, ela devia estar assim. O que eu posso fazer é alterar aqui o apoio. Aqui não toca, portanto também está ok, mas, se calhar também vou fazer aqui uma pequena alteração. Mas, vai ficar este género assim, como podem ver. Pronto, fiz aqui uma alteração. Eu retirei o apoio do motor desta ponta e pux aqui. Assim não bate e também não toca cá em cima. Fica mesmo milímetros de bater aqui em cima. Se me batesse aqui em cima e não tivesse alternativa, também era fácil. Punha-lhe um pinhão de ataque nesta zona aqui para empurrar a corrente e fazia-lhe um suporte ou por baixo ou por cima para o adaptar. O apoio do motor está na mesma, como podem ali ver, mas está mais para a frente. Agora, o que eu vou fazer aqui, a tampa aqui do depósito. Este bocal que eu soldei é um bocal de uma famelo. Eu tenho uma tampa de uma famelo aqui, que encaixa perfeito, mas eu não vou pôr esta tampa porque eu não quero. Eu vou arrancar o interior da tampa e vou adaptar aqui qualquer coisa para fazer de bocal. Já vos vou mostrar então o que é que eu hei de inventar agora aqui para fazer o bocal. Pronto, o que eu fiz foi, tirei a tampa da desefa a mel, cortei e soldei. Neste caso, isto ainda está quente, porque eu estou a agarrar assim com o alicate, um pinhão de ataque velho que eu tinha. Isto ainda está quente, mas isto irá ficar mais ou menos este género assim, depois de estar encaixado, porque ela agora está quente, não consigo pôr a mão, mas vai ficar este género assim, para tapar aqui a parte da gasolina. Pronto, como podem ver, aqui a tampa está fixa. Dá para tirar e dá para pôr e prende. O que eu agora vou criar aqui também é o parafuso que segura aqui a direção, que é este parafuso, vou-lhe pôr um pistão na ponta para ficar o pistão aqui assim. É mais um promenorzinho que eu vou inventar aqui na frente e depois vou começar na parte de trás, vou começar a ver o que é que eu vou fazer de stop. O que eu agora vou fazer é soldar este parafuso aqui no pistão e já vão ver como é que ele vai ficar montado. Pronto, ele está soldado, ainda está quente, por isso é que eu não posso mexer nele, mas ele irá ficar depois nesta posição, vou tentar aqui mostrar. Vou tentar aqui acertar aqui para vocês poderem ver depois como é que vai ficar. Mas vai ficar, basicamente, vai ficar este género assim. Eu agora não consigo pôr aqui porque está muito quente ainda, mas já vos mostro como é que vai ficar. Agora, vou ver o que é que eu vou fazer então para a parte de trás para o stop. O que eu estou a tentar criar para o stop é uma buzina, que neste caso é, a frente é isto assim, como podem ver é uma buzina de uma mota e o que eu estou a fazer é abrir aqui o buraco, pôr uns leds cá dentro, fazer a ligação aqui, por dentro, como se estivesse a ligar uma buzina normal e pôr um bocado de um vidro vermelho por dentro. Porquê? Porque vai-se ver, como podem ver, vai-se ver a luz de um lado ao outro quando estiver a funcionar. Então, o que eu agora vou fazer é tentar pôr aqui o encaixe aqui dentro e depois adaptar ali na mota. Em princípio, vai ficar debaixo do banco, mas já vou ver como é que ela vai ficar, já vos vou mostrar. Pronto. Aqui o stop, que era a buzina, o que eu depois vou ter que fazer é colar aqui dentro os leds, vai levar também aqui o acrílico vermelho, que é para fazer a luz vermelha de stop e depois de estar isto tudo posto, vou a parafusar aqui assim, esta zona toda, aqui à volta com parafusos e há de ficar algo deste género assim, a fazer de stop na mota. Depois acerto também, ou mais alto ou mais baixo, depois eu alinho. Como podem ver, aqui o postom a fazer de aperto na direção, a tampa como já vos mostrei e a parte aqui da corrente também já está posta. Falta-me fazer ainda o stop, o stop não, o apoio para o disco de travão e soldar a bobina também. Soldar a bobina, em princípio depois tenho tudo, é desmontar tudo e soldar tudo. Ainda hei de fazer aqui qualquer coisa aqui na parte do volante, ainda não sei o que, mas por enquanto vai ficar assim. Espero que estejam a curtir aqui deste projeto, acompanhem o resto dos vídeos, se quiserem alguma ajuda em termos de alterações, estejam à vontade, dicas, estou disposto a fazer algumas alterações, se for preciso, para que isto fique mesmo brutal. Tchau. 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 Tchau.